que fala um pouquinho do que a gente faz e, principalmente, chamar a atenção dos alunos. A gente ainda não tem uma disciplina na graduação que fala sobre química computacional, a gente tem que mudar um pouco isso, mas mostrar um pouco o que se pode fazer. E aí os exemplos que eu vou apresentar para vocês é o que já mais ou menos é um clássico no meu grupo, que são estudos em catálise homogênea. Mas antes disso, eu queria conversar com vocês, é uma conversa mesmo, de uma forma muito geral, o que é a química computacional, para que ela serve, como ela funciona de uma maneira geral. Então eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que é, algumas vantagens e os objetivos principais desse tipo de química, como ela funciona e os exemplos que eu escolhi, são os exemplos mais adequados para o meu grupo, vamos dizer assim, mas convenientes, que é de catálise homogênea. Bom, primeiramente, a química computacional é química, então a gente usa o computador como ferramenta, mas o que importa para a gente, e a parte complicada do trabalho, pelo menos no meu grupo, continua sendo a química, mas dentro do computador. A gente está preocupado em obter as propriedades químicas, em obter estruturas, ou seja, geometrias otimizadas, entender por que a gente tem essas estruturas, fazer cálculos que nos dão informação sobre propriedades termodinâmicas, cinéticas, e principalmente, no nosso caso, reatividade. A gente está preocupado em saber como que uma reação ocorre, de fato, de perto, o mais próximo possível do real. Bom, alguns objetivos que a gente tem, racionalizar a química. Então, a química continua sendo uma ciência experimental. Isso não vai mudar com ou mais computadores no meio. A gente tem que entender, primeiro, o real, testar os nossos modelos, que são modelos, a gente tem que ter claro que são modelos, eles podem mudar, não são verdades absolutas computacionais, nos baseando em resultados experimentais e depois tentar prever. Eu acho que o mais bonito que tem no meu trabalho é a gente conseguir prever resultados, conseguir prever comportamentos. Tem alguns sistemas, muitos sistemas, que são impossíveis para o experimental estudar. Ou porque ele não consegue isolar os intermediários que acontecem na reação, ou porque o sistema real é muito complicado, e alguma coisa que a química computacional permite é a gente isolar e controlar esses sistemas. Bom, nós somos uma química verde. Então, a gente gasta elétrons, tem os restos de computadores que a gente tem que saber como depositar, como reciclar eles. Mas, de uma maneira muito geral, ainda mais no Brasil, que a gente tem uma fonte de energia renovável, limpa, em termos, mas limpa, muito grande. Então, posso considerar que eu durmo sem muitos pesos na consciência, porque somos uma química limpa. É barata. Por mais que a gente tenha cada vez uma infraestrutura mais sofisticada e mais cara, a gente precise, antes, quando eu comecei, eu montei o meu cluster, foi o primeiro artigo da minha vida, técnica, química nova, de como montar um cluster computacional. O que é um cluster? Contadores juntos, trabalhando pelo mesmo objetivo. E esse cluster, você tinha desde, vocês não vão nem saber o que é isso, mas desde Pentium Pro, até Pentium 4, passando por Atilons, que era novidade na época. Eu tinha um servidorzinho, que era um 486 para os e-mails, e para fazer alguns chaveamentos. Então, assim, era uma coisa muito artesanal, e que eu fiz minha tese com isso. Então, muitas vezes eu ia no almoxarifado, ver peças, ver restos de computadores, que eu pudesse montar o meu computador, partes deles, meu computador pessoal que eu usava, eram partes de computadores que tinham sido jogados fora, e eu conseguia fazer a minha pesquisa de qualidade com isso. Mas mesmo você tendo um recurso maior, você podendo comprar o que tem de ponta, você vai comparar com um grupo experimental, que ele tem que todos os meses comprar reagente, tem que todos os meses fazer o investimento para que a reação possa acontecer, para que o grupo possa progredir. No nosso caso, a gente é bem mais barato que isso. Nós podemos controlar muito bem o sistema, nós podemos tirar, como se a gente tivesse um zoom, que a gente pudesse nos aproximar muito próximo do que as moléculas, do que os átomos estão fazendo. Nós somos a janela indiscreta da química. Somos versáteis. Então, eu trabalho mais com catálise homogênea, estou fazendo alguma coisa com catálise heterogênea nos últimos anos, mas o número de propriedades de sistemas que a química computacional pode atingir depende da sua imaginação. Sempre temos que estar atentos para os erros e as propriedades de acordo com o que a gente vai obter. Esses números dependem da referência, eles mudam um pouco, mas geralmente em entalpia um erro grande que a gente pode obter é em torno de 2 kcal por mol. A precisão química é em torno de 1 kcal. Então, dependendo do método, dependendo da precisão que você queira, porque muitas vezes você não quer precisão. Muitas vezes você quer mostrar tendência, isso já é suficiente no caso de você indicar um mecanismo. Mas está em torno de 2. No caso da energia livre, por problemas no cálculo da parte entrópica, o modelo que a gente tem para a química teórica hoje em dia é um modelo para o oscilador harmônico em fase gasosa. A maioria da química acontece em fase de solução, mas a gente usa um modelo que é para a fase gasosa e a gente acaba não considerando muito bem os graus de liberdade. Então, quando você está em uma mistura em solução, você tem um menor grau de liberdade para essas suas espécies do que você estivesse em uma fase gasosa. E isso pode ser um problema justamente para calcular a energia livre. Frequências, o cálculo de frequência, ou de modos normais de vibração, para você fazer, por exemplo, fazer a simulação de um espectro de infravermelho ou para poder exatamente fazer a atribuição dessas bandas em torno de 10% em termos de centímetro a menos um, que não está mal para você poder ajudar nessas atribuições. As geometrias otimizadas, as estruturas, em torno de 1%. Então, isso comparando, e aí você tem um erro também com o raio-x, por exemplo. Lembrando que o raio-x, pelo meio, pela maneira que ele é feito, você tem uma matriz que ela já te coloca, ela faz uma foto de uma situação que é verdade, não estou falando que não é verdade, mas que em solução você tem uma variabilidade maior. É muito próximo, a melhor que a gente tem, uma das melhores ferramentas para a gente determinar a estrutura, um raio-x, mas ele ainda não te dá exatamente a verdade em tempo real no momento da reação. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma diferença aí e sempre essas diferenças que eu estou falando é o topo, em torno de 1%. E quando você vai calcular constâncias de velocidade, aí começa a ter algum problema. Algum não, muitos problemas. Porque para você calcular essas constâncias de velocidade, você precisa de saber muito bem as barreiras de ativação. Essas barreiras, para calcular essas constantes, não interessa muito, interessa, mas não muito, as barreiras em relação a outras, as relativas, mas sim os valores absolutos. E quando você vai calcular essas constantes, você precisa de saber o expoente, o exponencial da variação das energias livres. E aí você começa a ter erro nas energias livres, um pequeno erro da variação das energias, dessas energias de ativação, isso leva a um grande erro nas constâncias de velocidade. Então, quando você está trabalhando com reatividade, e sempre que vocês forem ver um trabalho, ou forem ver uma reação mostrada por um químico teórico, tenha isso em cabeça. Eu estou principalmente olhando as tendências. Se eu quero saber os valores absolutos, eu tenho que ter um pouquinho o pé atrás e olhar com mais atenção a metodologia que a pessoa está usando. A gente tem que saber o que a gente está vendo. Bom, de maneira geral, como é que funciona o cálculo? É mais ou menos o que eu falo quando vem um IC, ou quando vem um mestrando que nunca fez cálculo no grupo. Como é que o trabalho funciona no dia a dia? Primeiro, a gente vai te proporcionar uma interface gráfica, que essa interface gráfica, você vai montar as moléculas. Então, você monta como se estivesse num Lego. É muito simples. A minha filha brincava com aquilo para montar as moléculas. Aquela que ela gerava coisas que a gente nunca conseguiu calcular. Mas ela conseguia montar as moléculas ali. Então, é uma parte bem intuitiva. Ou então, quando a gente tem sorte, a gente tem essas geometrias já experimentais. Então, os programas têm uma maneira de você importar essas geometrias. Então, você coloca aquela geometria como um ponto de partida para o seu cálculo. Feito isso, e vocês percebem que aqui depende muito do feeling químico. porque você está dando um chute, o programa te ajuda. Então, você quer colocar uma ligação, uma hibridização SP3. Ele te coloca mais ou menos no 109. Mas se você pode, ele não vai te proibir se você quiser colocar um ângulo de 120 e o carbono com quatro ligações. Ele não vai falar, opa, peraí, toma cuidado, vai com calma. Não, ele não vai falar nada. Ele vai aceitar. Depois, o cálculo vai mostrar que a energia é muito alta. Talvez ele não consiga chegar no fundo do cálculo, no fim do cálculo. Depois que a gente fez esse chute e a gente montou a nossa reação, então, nós podemos fazer esse chute para calcular moléculas separadas. Ou podemos colocar as moléculas juntas e já dar um chute para a reação. A gente vai usar vários programas químicos, que existem vários algoritmos diferentes. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco para você fazer esse cálculo. E aí você tem que saber escolher qualquer metodologia que você quer. Exatamente o que você quer fazer. Você quer uma propriedade termodinâmica? Então, a gente vai precisar colocar um número muito grande, estatisticamente falando, de moléculas interagindo. Porque você tem que se aproximar do macro. Não, eu quero saber a etapa da reação. Como se eu estivesse simulando uma etapa elementar. Então, eu vou precisar, se eu estou fazendo uma reação que eu consigo escrever no papel ali duas moléculas, eu coloco duas moléculas para reagir. Eu vou fazer um cálculo preciso. Eu preciso saber exatamente. Eu quero calcular uma constante de velocidade. Então, eu preciso saber esse valor absoluto com muita atenção. Ou eu quero dar uma ideia de qual é esse mecanismo. Então, a gente tem que saber que bala a gente vai usar para matar, para atingir o nosso problema. E aí a gente calcula as propriedades. Então, dentro desse software tem implementado o programa. Se você não é um químico computacional da vida, para a vida, você pode usar esse software mesmo estando em outra área, mais ou menos com uma caixa preta, para você ter alguns resultados e ajudar você a racionalizar o seu problema. Você não precisa ser um especialista para usar química computacional. Acho que isso é um... A gente tem que desmistificar um pouco isso, que hoje em dia a química computacional é uma química de rotina no mundo. Vários grupos usam, grupos que não são especialistas em teoria, mas usam de uma maneira muito eficiente. Então, a gente vai escolher que propriedade a gente quer. E eu vou mostrar para vocês a relação de propriedade, mas qual propriedade você quiser, praticamente. E isso vai ajudar a gente na racionalização, na interpretação. Então, a gente vai ter esse resultado e a química computacional não termina aí. Aqui, talvez, seja a parte mais complicada. Você pode, eu posso pegar, eu posso ensinar uma pessoa de qualquer área a passar por todas essas etapas. É possível. Você não precisa ser um químico para você escolher tudo isso. Você tem que saber seguir uma receita. Uma receita, um algoritmo, um fluxograma que eu vou te dar de ações. Então, por isso que, às vezes, a gente tem ICs do primeiro ano, do começo do segundo ano, ele ainda não tem uma vivência na química, mas ele consegue fazer isso, ele consegue obter resultado. Aí chega a parte complicada, que é a racionalização. E aí, a gente tem muita vontade de ter um químico, um bom químico, trabalhando. Por quê? Porque o cálculo, ele não vai fazer a interpretação por você. O cálculo não dá errado. Até chegar aqui, o cálculo não deu errado. Ele vai te dar um resultado. E aí, é como o experimento. Você deixa o experimento fazendo no laboratório, e aí você esperava que tivesse uma solução amarela e tem uma solução azul. Deu errado? Não. Às vezes, ali você tem a solução de um problema muito importante que você não esperava. Às vezes, não é o seu problema, mas é outra solução. Então, você tem que interpretar. E na química computacional, isso também acontece. Bom, quais métodos, principalmente, que a gente usa naquela parte, que estão implementados em vários softwares, que a gente aplica? Bom, são basicamente, bem por cima, primeiro, baseados em química quântica, na mecânica quântica, que é o que a gente mais usa no nosso laboratório. Então, a gente tem métodos baseados em função de onda, ou seja, quando você faz quântica e você chega na resolução do átomo de hidrogênio, você passa por todas aquelas equações, você tem ali uma solução exata para domar, para entender um elétron. Certo? E essa função, essa função de onda, ela é base, depois de algumas aproximações, para você calcular uma molécula, para você calcular todo o sistema. Então, o que a gente proporciona ao programa? Você tem que escolher, primeiro, funções matemáticas que vão se combinar para gerar os orbitais atômicos. Que funções são essas? Geralmente, 99,9% hoje em dia, gaussianas. Então, o que são gaussianas? São funções que estão multiplicadas por exponencial de αR². Então, só aquelas curvas do sino. Então, pela intersecção de várias dessas curvas, você consegue montar um orbital atômico. O programa faz isso para você. Você tem pré-moldado, pré-fabricado, essas bases. E aí, a partir dessas bases que você escolheu, geralmente você não sabe, você não tem experiência para escolher a melhor base do seu problema, mas existem vários tutoriais para isso. Você pode consultar um especialista. Aí você vai escolher o método que você vai usar. Quando você está trabalhando com método de função de onda, você vai usar essas bases dentro da química computacional, dentro da química quântica, para calcular uma propriedade. O primeiro método, que eu vou dar um exemplo muito rápido, foi o Hart-Refock, que você tem um problema da consideração da correlação eletrônica. Ou seja, os elétrons, eles são míopes. Eles não se veem exatamente. Eles veem um bolo. Eles veem a função de elétron que está chegando. Mas ele não consegue identificar a cara na multidão. Depois tem alguns métodos que vão corrigir isso, como P2, SI, Cooper Cluster, por aí vai que a gente não vai ter muito tempo de falar. Para calcular essa correlação eletrônica, por um método que você tem, o custo-benefício considerado, você tem métodos baseados na teoria do funcional de densidade. Eu coloquei aqui a Benício como interrogação, porque existe uma série controversa se ele é um método da Benício ou não. Por quê? Porque tem algum desses funcionais, ou a maioria desses funcionais, que eles foram montados a partir de dados experimentais. Você não usa esses dados experimentais para você fazer o cálculo, mas o funcional, ou seja, uma parte da metodologia, você usou alguns dados experimentais. Então, é como se você tivesse maculado o conceito de a Benício. Então, o que significa a Benício? A Benício significa de primeiros princípios, ou seja, as aproximações que existem são aproximações matemáticas. Você não está usando um dado experimental, você está usando a mecânica quântica para fazer aquele cálculo. Então, tem essa pequena controvérsia, eu considero que é o método exato a Benício, e aí você tem que saber que você usou alguma ajuda de dados experimentais para obter o melhor funcional. Mas, para mim, ele não deixa de ser a Benício. Então, você tem PB, B3-LIP, que talvez seja que se alguém já começou a fazer algum cálculo, é o primeiro funcional que você trabalha, MO6 e por aí vai. São vários funcionais, são várias aproximações para você chegar no valor de energia do DFT. E tem um método semi-empíricos, muito mais baratos, porque ele usa toda a organização, todo o formalismo da mecânica quântica, mas ele não calcula todas as integrais. Então, a parte mais custosa do cálculo, ele vai obter de tabelas. Então, aquilo já foi calculado a priori, ou você pegou de dados experimentais, existe uma tabela que diz como aquela integral para aquele tipo de átomo vai ser calculada, como aquela interação vai ser calculada. Então, ele vai lá na tabela, pega aquele valor, coloca na matriz correta, e o cálculo sai. E aí, só citando alguns métodos, o AM1, o PM6, que são os mais usados até hoje, se usa bastante, e um dos primeiros, CNDO e MNDO, que são cálculos que hoje em dia se usa só para dados muito específicos. Por quê? Porque você precisa, para esses métodos funcionarem, estarem bem parametrizados. Então, se tem uma espécie nova, ela não foi parametrizada na construção do método, então pode ser um problema na hora de você escolher esse método. Mas ele é barato. Então, ele ajuda bastante em sistemas bem grandes. E temos a mecânica molecular, muito mais rápido. Ela não é baseada na mecânica quântica, mas era baseada em campos de força. Ou seja, você está usando aqui a física do Newton. Você está usando aqui uma tabela que você considera que os átomos e as moléculas são formados por massas e molas. e eles estão interagindo através de potenciais de Leonard Jones para simular aquelas interações de Van der Waals. Então, você tem tudo parametrizado. Ou seja, você tem tabelas e tabelas e tabelas dizendo que entre um carbono e outro carbono, ligação simples naquele meio, a energia deve ser assim. Então, vocês podem imaginar que isso é muito rápido. Olhar um banco de dados e trazer um dado para fazer um cálculo é bem rápido. O problema é quando você quer uma interpretação, você quer racionalizar uma reação química, por exemplo, que esse parâmetro é muito complicado dele ter sido feito. Então, hoje em dia, você tem grupos especializados em construir parametrização específica para cada situação. Então, quando você ensina o sistema a usar esses parâmetros, tudo vai muito mais fácil. Então, eu não vou entrar em detalhes da parte das equações, você já tem a quântica para incomodar vocês com isso, mas eu vou falar um pouquinho só da equação de Schrodinger. Então, você tem um operador e uma função de onda. O que é o operador? O operador é um conjunto de operações matemáticas. Então, ele vai falar, faz uma integral, faz uma derivada, ele vai dizer o que você tem que fazer. A função de onda, e aqui a gente tem todas as coordenadas de elétrons e dos átomos, das massas, essa função de onda. Se a gente soubesse a função de onda, você teria toda a informação do sistema. Então, o operador é como se fosse a ferramenta. E aqui você tem a caixa que você pode tirar a ferramenta, a informação que você quiser. Você só precisa ter a ferramenta correta. Então, você sabendo o operador, o operador de energia, ele vai, pega a função de onda, você teve que ter obtido essa função de onda, pelo menos indicado uma aproximação dela, ele vai te dar energia e vai te dar a própria função de onda, porque aqui é uma equação de autofunção. Então, esse método que a gente vai falar aqui não tem correção relativística, a gente não está fazendo, a gente não está considerando o tempo como uma variável aqui, a gente está considerando o que tem as coordenadas, os elétrons, os núcleos de maneira separada, tem uma aproximação que a gente tem que considerar, e o operador mitoniano que é o operador que ele está considerando tanto a energia, a energia potencial como a energia eletrônica. Então, aqui a gente tem o operador que você tem, você tem as componentes que vão te dar a energia total do seu sistema, então, não vou entrar em muitos detalhes dos operadores e de como que essa energia potencial ela é obtida. E aqui a gente pode ver a separação de uma maneira muito rápida. A gente tem uma componente de energia cinética para esses N elétrons, que essa é a primeira parte do nosso operador, que ele tem esse operador NABLA, que é derivada segundo em relação à posição. Você tem o terceiro termo, a gente está falando sobre a atração eletrostática entre o núcleo e o elétron, então, você tem os núcleos positivos, os elétrons negativos, eles vão ter essa atração colômbica que a gente vê na física clássica, não precisa ter na física quântica para a gente ter isso. Os dois últimos termos, a gente tem as interações entre os núcleos, que é a parte mais fácil da gente considerar, entre o núcleo, acaba, eles são muito lentos, então, eles acabam, a gente considera que eles estão parados, a operação de guarda-operrar medita de maneira muito aproximada, e a repulsão elétron-elétron, que essa é a parte complicada, é aqui que vai ter a correlação eletrônica e é aqui que está residido todos os problemas. Bom, vamos andar um pouquinho mais rápido, a gente, vamos considerar essa parte que tem as interações entre os núcleos como um parâmetro, a parte que considera os elétrons, ela vai, a gente precisar de uma aproximação para pular ela e a gente vai nos preocupar só com a parte eletrônica, porque a parte dos núcleos, se eles estão mais ou menos parados, a gente considera ele como um parâmetro, é fácil de fazer o cálculo. Então, a gente tem a componente cinética, potencial, e a parte potencial também da interação entre os elétrons, e a gente vai conseguir a energia total que tem a parte eletrônica e a parte nuclear. Bom, isso é uma maneira de fazer, o primeiro método, o método rétro-foc, que é a função de onde é dada por um produto de funções monoeletrônicas, ou seja, você não tem o cálculo de todos os elétrons de uma vez só, você faz o cálculo, você tem uma função que descreve um elétron de cada vez, e aí você vai levar isso para a função total. Bom, são férmios, então a gente precisa considerar a antissimetria, a exclusão de Pauli é importante, e aí a gente tem um chute para essa função total, um chute que vai considerar todas as exigências da química quântica, da mecânica quântica, que é um determinante de Slater. Então aqui, eu só pus isso aqui para vocês terem uma ideia de como que eu vou montar a função de onda. Então a função de onda o que eu vou fazer? Vou pegar aquela função matemática, gaussiana, vou usar ela para montar esses orbitais monoeletrônicos, vou colocar ele dentro desse determinante para obter essa função de onda tentativa, e isso daqui respeita as regras que eu preciso dos elétrons, e eu vou usar um operador que vai emitir a energia, por exemplo, e calcular as propriedades. Aqui a gente tem que considerar que o problema que a gente não, a gente está considerando o elétron ele é miúpe, ou seja, ele consegue ver só o campo gerado pelos outros elétrons, e aí isso a gente tem como corrigir com métodos como o MP2, os CIs, os Cooper Clusters, que consideram as correlações eletrônicas com vários métodos diferentes, mas que eles são muito caros. Então, dependendo dessas funções, matemática que a gente está entrando, cada função que está entrando, ele vai escalar na ordem de sete vezes, por exemplo, se a gente está considerando o MP4. Então, é um cálculo bem complicado do ponto de vista do custo computacional. Então, a gente foi inventado, foi descoberto na década de 60, uma maneira um pouco mais, não digo que esperta, mas com custo-benefício que possibilita você chegar a esses sistemas tão grandes, que é o funcional de densidade. Então, você calcula tudo o que você tem que calcular, você não usa exatamente a função de onda, você usa uma forma de expressar essa função de onda, mas a partir da densidade eletrônica. Ou seja, você não precisa saber onde um elétron está e o outro elétron está. Você precisa saber a densidade gerada por esses elétrons. Então, é muito mais simples do ponto de vista do custo computacional, é mais rápido. Você tem menos cálculos, menos integrais para você fazer. Feito isso, você já consegue calcular a sua propriedade, você vai, o que nos interessa é calcular reações. Então, a gente precisa fazer o quê? Calcular uma coordenada de reação, a gente precisa localizar os pontos. Como que a gente faz isso? A gente precisa localizar os intermediários, reagentes, produtos, intermediários, no meio da reação e os estados de transição. Como que faz isso no computador? Ou seja, matematicamente, o método faz para você de uma maneira transparente que a gente não precisa exatamente tomar conta disso. Ele vai fazer algumas operações matemáticas, vocês viram no cálculo. Então, a primeira derivada e a segunda derivada sendo todas maiores do que zero, desculpa, a primeira derivada sendo zero, você está num ponto onde a tangente é zero. Ou seja, você pode estar no mínimo ou no máximo. Quando você faz a segunda derivada e ela é maior do que zero, isso mostra que você está no mínimo. Vocês lembram disso, em cálculo. E aí, a gente tem só um, talvez um dado a mais que vocês não tenham, uma situação que é o nosso estado de transição que vocês não tenham tido contato, que é o ponto de cela que vai considerar, que vai especificar o nosso estado de transição. Nesse caso, continua valendo que a primeira derivada é igual a zero, porque eu vou estar no mínimo ou no máximo, nesse caso, eu quero encontrar um máximo entre dois pontos, eu quero ir entre o ponto C e o ponto D. Aqui eu tenho o meu reagente, aqui eu tenho o meu produto. Eu vou passar pelo máximo de energia, que é o estado de transição. Lembrando que esse máximo de energia é o mínimo entre todos os caminhos de energia possíveis. Então, o mínimo de energia que eu preciso fornecer para chegar de C a D é o que eu vou passar por esse ponto que está aqui dentro da minha superfície de potencial. Beleza. Como que eu identifico esse ponto? Bom, tudo vai ser, a primeira derivada é igual a zero, todas as outras segundas derivadas vão ser maiores que zero, com exceção de uma, que é exatamente esse caminho entre C e D. Então, eu tenho que ter pelo menos uma derivada, que vai ser expressa como propriedade para mim em uma frequência imaginária que vai me localizar esse estado de transição. Então, feito isso, eu consigo mapear minha superfície de potencial e eu consigo determinar uma coordenada de reação, que é o que eu vou mostrar os exemplos agora para vocês. Ou seja, eu consigo saber como a reação está acontecendo. Então, eu tenho que fazer esses cálculos para um intermediário anterior, o meu reagente, eu tenho que fazer esses cálculos para um intermediário posterior, nesse caso, com o meu produto e aí eu calculo um estado de transição que aqui exige uma mão, exige um pouco de arte. Por quê? Porque o ponto de partida é muito importante. Se você largar o seu cálculo, der um ponto de partida muito longe do topo, muito longe do estado de transição ou muito fora desse estado de transição aqui para cima, ele fatalmente não vai achar, ele precisa estar próximo. Essa superfície, ela pode ser muito rugosa, ela pode ser muito complicada. Então, você acaba indo para outros lados e tendo outras espécies que não têm significado físico. Então, o estado de transição do nosso trabalho é a parte mais complicada, mas não quer dizer que esses intermediários, eles são tão fáceis, porque você tem muitas conformações possíveis deles. Então, você tem que sempre ter isso em voga. Então, para a gente encontrar estado de transição, a gente precisa ter pelo menos uma frequência imaginária. Bom, e aqui eu vou começar com os exemplos. Exemplo clássico do meu grupo, que é o que me levou para a catálise, na verdade, que é a reação de acoplamento cruzado. Então, o exemplo que eu sempre dou sobre a importância das reações, ela foi reconhecida em 2010, aqui a gente tem o Suzuki, Negish e o Reck, que levaram o Nobel na época por causa disso. O que é a reação de acoplamento cruzado? Basicamente, eu quero fazer um acoplamento carbono-carbono, eu quero fazer uma ligação carbono-carbono e fazer isso de uma maneira muito específica. Então, eu tenho aqui um reagente, que eu tenho um fragmento orgânico, geralmente arilas, mas podem ser alquilas, pode ser o que você quiser, ligado com um grupo, um grupo geralmente é um halogênio, mas pode ser um triflato, pode ser outras espécies, mas que ele vai acabar saindo no meu processo. Eu tenho um outro fragmento orgânico, que podem ser iguais ou podem ser diferentes, que aí ele está ligado a uma espécie que geralmente é o que vai ativar ele. Geralmente, esse Y aqui é um metal ou um semimetal. E eu vou ter um catalisador, no caso da Suzuki Miara, um catalisador de Palatio, e essa ativação é feita por um... Essa ativação, essa espécie é feita por uma molécula, um ácido organoborônico, e aí eu vou ter o meu produto, que esse meu acoplamento carbono-carbono foi processado e vou ter a parte de saída. Então, tudo o que a gente tem que fazer é calcular esse simples mecanismo. A gente tem o catalisador de Palatio, que ele, geralmente, esse Palatio aqui é um Palatio zero, ele tem um ligante, uma fosfina, mas podem ser vários outros ligantes, eu não tenho ligante nenhum, mas ele está sozinho, a gente tem uma catalisador homogênea, ele não está numa superfície, não é um Palatio metálico como você tem na sua cabeça, ou seja, ele tem um ligante, que eu vou mostrar para vocês, orgânico em volta. Então, aqui ele sofre uma adição oxidativa, ou seja, aquela nossa primeira parte, isso aqui é o catalisador, o nosso fragmento orgânico e o grupo X, um bromo, por exemplo, que é o mais usual, um iodo, um cloro, ele vai ser adicionado na esfera de coordenação do Palatio. Então, o Palatio, ele passou de zero, passou para dois, eu vou ter esse, o que eu quero? Eu quero colocar essa arila em volta do Palatio. Aí vai ter uma etapa que é a etapa de transmetalação, que é a etapa mais característica de cada um dos métodos, no caso da Suzup-Miaura, a gente vai ter esse BOH2, esse ácido orgânico envolvido, e vai ter a troca, então, o segundo fragmento orgânico vai entrar na esfera de coordenação do Palatio, eu vou ter agora esses dois fragmentos orgânicos em volta do Palatio, você viu que o ligante está aqui, mas ele não participa exatamente da reação, ele ajuda na seletividade e no controle desse ciclo, desse centro metálico, e aí acontece a minha redação, eliminação redutiva. Simples, né? Bom, quando a gente começou a trabalhar com isso, já há uns bons anos, a adição que se ativa à eliminação redutiva mais ou menos tinha sido determinada do ponto de vista teórico, se entendia como ela funcionava, mesmo que isso varia muito de acordo com o sistema, mas de maneira geral se sabia. Mas a transmetalação e principalmente o efeito da base aqui, isso não era muito determinado. Então, a equação de Suzuki-Miaura, ele vai usar esse ácido organoburônico, ele vai ter o Palatio, uma base, e essa base pode ser um carbonato, pode ser uma base qualquer, e a gente vai ter essa formação do carbono-carbono. Bom, esse daqui é um mecanismo um pouquinho mais detalhado, por quê? Porque como que era o livro-texto, nessa época, quando a gente começou a calcular, você tem adição oxidativa, você vai precisar fazer uma isomerização, por quê? Porque eles tinham isolado esse intermediário, que eu tenho aqui meus dois ligantes que são fosfinas, nesse caso, e eu vou ter o fragmento orgânico, marila, e vou ter aqui um aleto, um bromo, por exemplo, que eles vão estar em trânsito. Então, eles tinham isolado essa espécie em trânsito, eu imaginava que era obrigatório, depois que você tem adição oxidativa, que ela vai ser em cis, você vai ter que passar para trans, para poder ter a transmetalação, que vai ter também o produto em trans, que ele vai ter que passar por uma nova isomerização para cis, para você poder ter eliminação, porque para ter eliminação, esses dois braços do paládio, eles têm que estar vizinhos, eles têm que ser cis, para você ter essa eliminação redutiva. Então, essas duas isomerizações eram obrigatórias, né? E para que serve a base? A base nem aparece no mecanismo, que você tem no livro-texto, pode ter no seu livro-texto hoje em dia. Então, para que isso existia? Então, a gente fez vários experimentos, várias sugestões, para tentar explicar. Então, a gente tentou modular a base de uma maneira muito simples, depois a gente foi deixando ela mais complicada, mas a gente começou de uma maneira muito simples, e aí a gente pensou, bom, para onde pode ir essa base? Primeiro, a base, que a gente chamou de caminho A, ela pode ir para o ácido organoborônico e ativar esse ácido organoborônico. Outra possibilidade, a base pode simplesmente tirar, que é uma coisa que é um mecanismo bastante lógico, quando a gente pensa nesses sistemas, que ele vai substituir esse grupo aqui de saída, esse aleto, geralmente o aleto, para formar essa espécie para seguir com a transmetalação. eles tinham isolado essa espécie, esse oxo paládio, eles tinham isolado ele em laboratório, então imaginava, tem que passar por aqui. Eles tinham isolado tão bem, que eles poderiam fazer reação a partir desse óxido, que a gente chamou de caminho C, que é um caminho que ele começa aqui, é um pouquinho de trapaça, porque você não parte dos reagentes, mas você começa aqui. E aí tem um caminho, que seria o caminho do livro-texto, que é onde a base não tem um papel preponderante nessa etapa, então você tem o paládio com esse grupo R, acontecendo a reação, que eu chamei de caminho zero, que a base não participa, até chegar no meu produto aqui do trans, que depois ele vai sofrer a eliminação redutiva. Então, esse daqui foi o modelo mais simples que eu montei. Então, cada um desses patamares aqui é um estado estacionário. Aqui a gente tem os TSTs, que tem aquela frequência imaginária, e a gente tem que ir montando esse quebra-cabeça. Então, você não sabe que aqui tem um intermediário, você muitas vezes encontra esse estado de transição, que nesse caso particular não é tão fácil de encontrar, e depois você usa os algoritmos que vai conectar com os intermediários anteriores e posteriores, e saber qual que é essa barreira, e qual que é essa barreira. E aí, quando você vai calculando essas barreiras, você vai chegando à ideia se esse mecanismo é propício ou não. Por exemplo, aqui a gente tem uma barreira em torno de mais de 40 kcal. Geralmente, em temperatura ambiente, a gente diz que um cálculo pode acontecer se ele está em torno em 30. Então, é muito pouco provável que isso acontecesse. Se eu for olhar o meu custo computacional total, isso daqui chega perto de 50. Então, aquele mecanismo que está no livro texto, ele provavelmente não acontece. Aqui a gente tem um outro mecanismo, que é aquele caminho A, onde a base, que esse primeiro exemplo, ela chamava de OH-, a gente modelou ela de uma maneira muito simples como OH-, ela vai direto no ácido orgânico borônico. E vocês viram que o fragmento orgânico é um grupo vinílico, é o mais simples possível, porque a gente foi fazendo o mais complicado. E os ligantes é pH-3, ou seja, é uma fosfina super simples, aquela que foi localizada lá no espaço que pode dar origem à vida. Então, mas geralmente a gente usa umas fosfinas muito mais complicadas, mas como o primeiro mecanismo, o primeiro modelo, nos serviu. Então, vocês podem ver o tanto de etapas que aparece, e a gente tem um estado de transição que é exatamente o rompimento entre a parte, o BOH-3, que vai ser o grupo de saída, e o fragmento orgânico que agora vai entrar na esfera de coordenação do palágio, essa daqui é a nossa etapa limitante. Então, se eu for ver o custo energético total, eu tenho em torno de 20, é uma barreira em torno de 4 quilo calorias em relação ao reagente separado. é muito propício de acontecer em temperatura ambiente. A gente tentou fazer a troca direta do grupo X pela base, mas não foi possível. Por quê? Porque a gente oxidava a fosfina de todas as maneiras, a gente encontrava o estado de transição que a gente não queria, que era da oxidação da fosfina. Isso daqui nos proporcionou, e eu fiquei durante muito tempo com os recursos que a gente tinha na época trabalhando com isso daqui, para tentar não obter isso e obter aquilo. Depois a gente conseguiu obter essa troca, mas foi importante porque isso daqui nos proporcionou o caminho da oxidação que acontece experimentalmente. Então, a gente conseguiu explicar esse caminho. Então, e o caminho C, que é aquele que eu falei que tinha um pouco de trapaça, que o grupo OH, o óxido, aqui a gente fez um modelo com OH, ele partiu da reação. Então, você vê que é uma reação muito direta, muito rápida, que coincide com os efeitos com o que a gente tinha no experimento. Então, esse daqui foi um modelo um pouquinho mais complicado, a gente coloca o trifenil fosfina como ligante e a gente viu que a tendência era a mesma, mas é realmente importante a gente ter os reagentes reais. Por quê? Porque as barreiras, o custo computacional ou o custo energético ele é diferente. Pode ver que aqui esse tracejado em vermelhinho é o sistema modelo que eu acabei de mostrar para vocês. O que está em preto é o sistema real, porque esse sistema pode ser calculado. Bom, nós fizemos muito cálculo há um bom tempo sobre isso, a gente obteve vários caminhos, calculamos todas as energias desses caminhos e aí a gente, para ter o caminho geral, a gente teve que considerar adição oxidativa, eliminação redutiva e os vários caminhos possíveis. Como vocês podem notar aqui, a gente calculou também as isomerizações, mesmo a gente acreditando que o cálculo, e a gente mostrou pela primeira vez, que o cálculo, a transmetalação poderia acontecer de uma maneira direta. e a barreira até que não é tão grande, ela é menor, a barreira, a energia de ativação, do que a gente teria na transmetalação fazendo as isomerizações com o trans. mas é claro, isso daqui com o sistema com PH3, quando eu mudo esse ligante, eu posso acessar, eu vou acessar de uma maneira preferencial os outros caminhos. Então, isso daqui com os dois ligantes presos ao paládios, e a gente pode ter mecanismos que eles são dissociativos, ou seja, eu vou ter o meu sistema tricoordenado, porque uma das rossfinas sai. Vocês podem ver que aqui a gente tem comunicação de um dos mecanismos com o outro. Isso mostra, acho que o nosso papel aqui, o que eu tenho orgulho de a gente ter feito isso nessa época, é que a gente conseguiu mapear todas as possibilidades, depois foi mostrado, vários grupos, inclusive a gente, que mudando esses ligantes, a gente acessa um mecanismo ou outro. Então, a conclusão que a gente obteve, que foi resumido aqui em 2013, quando a gente fez vários desses estudos, entre outros, é que a base inicia a reação se ligando ao ácido organoborônico. Então, isso parece uma racionalização muito simples que a gente obteve dos experimentos, mas foi chave para ter uma explicação mais completa do mecanismo. Tanto que, sempre quando eu apresento isso, eu digo que, para mim, um dos pontos altos, mas talvez o ponto mais alto da minha carreira, foi que o Suzuki, quando ele foi ganhar o Nobel em 2010, ele citou nosso trabalho como parte da explicação para o mecanismo que leva o nome dele, que levou ele ao Nobel. Então, durante seis segundos, eu sempre digo isso, eu devia ser o único brasileiro que estava olhando lá a cerimônia, porque eu vi ele, numa apresentação dele, citar o nosso trabalho. E aí, a gente tem vários acoplamentos que a gente pode considerar. Eu vou passar aqui para uns outros exemplos, aqui a gente tem uns exemplos da arilação direta, mas eu vou mostrar uma coisa um pouquinho mais recente que a gente está trabalhando atualmente, nosso laboratório, tem vários dos meus alunos que estão trabalhando com isso, que é uma reação de acoplamento que a gente chama de Rek-Matsuda, que ela é semelhante, eu não vou explicar ela em detalhes ao Suzuki-Miaura, mas a gente tem, nesse caso, um sal de areano de azônio, ou seja, em vez de eu ter o fragmento orgânico ligado ao X, eu vou ter um sal de areano de azônio que vai fazer com que esse fragmento orgânico, ele seja mais fácil de sofrer adição oxidativa, que geralmente é a etapa limitante do nosso processo, tá? E você tem, aqui você está interessado em formar ligações entre um carbono de qualquer hibridização e um carbono SP2, ou seja, um carbono com a ligação dupla, tá? Então, Sigma tinha proposto um certo ligante para fazer isso de uma maneira muito específica, para obter essa cetona, e uma colaboração que a gente tem, que é bem interessante no nosso grupo, que é com o grupo do professor Roque Correia lá da Unicamp, onde ele usou esse ligante para fazer um tipo de ligação diferente, e aqui o interessante que eu estou chamando atenção para vocês é que ele obteve uma mistura, você fala, poxa, isso é uma coisa ruim, é uma coisa ruim? Pode ser, ele não é tão seletivo como o Sigma tinha sugerido, mas ele conseguiu um álcool, um álcool que aparece aqui, a cetona aqui, ele mostra que tem dois caminhos de reação possíveis, e ele queria entender como que a gente pode controlar esses caminhos, tá? Então, qual que é o objetivo aqui? A proposta é que a seletividade, ela fosse gerada, ou seja, se eu vou para uma reação para formar o álcool, se eu vou para uma reação para formar a cetona, simplesmente pela interação de um grupo com o centro metálico, parece uma coisa muito efêmera, ele está relativamente longe do centro metálico, mas essa interação, teoricamente, ela poderia gerar uns estados mais estáveis do que essa, onde o OH está virado para o outro lado. Então, quando eu tenho esse sistema com OH, eu poderia ir para um produto do que o outro, sabendo isso, se isso é verdade, eu poderia mudar os ligantes, eu poderia mudar o meu substrato, porque aqui o substrato está dirigindo a reação, para poder ter um tipo de produto ou outro. Então, aqui tem toda a metodologia que a gente usou, que eu não vou entrar em detalhes, e qual foi o nosso papel, que eu tenho bastante orgulho que a gente fez. Primeiro, a gente fez vários estágios de transição, mas eu vou chamar atenção para vocês só para dois. Por quê? Porque são os de menor energia, um que leva para o álcool e o outro que leva para a acetona, um que é exo, ou seja, você, desculpa, um que leva para a acetona e um que leva para o álcool. Um que é exo, ou seja, o OH está virado contra o centro metálico e o outro OH está virado para o centro metálico. Eu vou dar um zoom nesses dois caminhos que são os mais prováveis, os de menor energia que a gente obteve. E aqui tem esse M e esse T, o que significa? M quer dizer que foi feito em metanol e T que foi feito em tolueno. Então, quais são as características que a gente tem? A gente fez tudo relativo, tudo relativo um ao outro. Então, a gente tem um caminho que eu vou chamar de zero, que ele é o endo, que ele é o mais seletivo, é por onde a reação mais acontece, que ele tem o OH virado para o paládio, que eu vou chamar ele de energia zero. Como são os mesmos átomos, eles são isômeros, então as energias devem ser próximas e eu posso fazer isso. Eu estou comparando maçã com maçã. Então, eu fiz o cálculo em metanol, o efeito solvente foi considerado, eu fiz o cálculo em tolueno. Quando eu fiz o cálculo em metanol e em tolueno com OH contra, ou seja, exo, virado para o outro lado que o centro metálico, eu tenho uma barreira maior mostrando que esse caminho aqui ele é mais simples. Então, isso quer dizer que eu tenho um caminho aqui que ele é mais lento. Mas o que é mais interessante? É que a barreira com tolueno, ela tem uma diferença maior que a outra barreira com tolueno, que a barreira do metanol tem a diferença com a outra barreira de metanol. Então, quer dizer que as diferenças entre o endo e o exo no tolueno, ela é maior, ou seja, ele é mais seletivo. É um método mais demorado, ele demora um pouco mais para acontecer, a barreira é um pouco maior, mas a diferença entre os dois caminhos que estão acontecendo ao mesmo tempo, juntos, ela é maior. Então, ele é mais seletivo. Então, se a gente, com um efeito dissolvente, com um solvente diferente, eu aumento a seletividade. E isso foi a sugestão que a gente fez. E eles fizeram isso, e depois a gente fez uma análise de carga, por exemplo, mostrando que realmente essa tração, ela não é uma tração covalente, ela não é uma tração exatamente eletrostática, ela é uma interação que está entre as duas, a gente chama de não clássica, não covalente. Então, a gente fez toda essa análise, a gente mostrou que parece efêmero, mas que isso daqui nos dá uma informação interessante para onde vai seguir a reação. Depois a gente vê, eu vou só mostrar aqui um resultado final, que eu quero mostrar para vocês como que o trabalho do químico, ele é importante para a gente poder interpretar esse resultado. resultado. A gente fez, a gente mudou um pouquinho, colocou um carbono a mais, então em vez do OH estar ligado a esse ciclo, ele tem um carbono a mais aqui, então ele pode se aproximar um pouco mais do palágio. Só que isso fez com que outras interações fossem possíveis. Você tem uma flexibilidade maior, você tem mais conformações, que é bem mais complicado, você tem outras, é uma flexibilidade maior. E a gente percebeu que entre o cálculo com menor energia, a gente chamou de zero só para ficar mais fácil fazer o cálculo, em vez do valor bruto dele, o valor absoluto. Se você tem uma conformação um pouco diferente, ou seja, o OH não está virado exatamente para o palágio, ele está virado meio de ladinho, ele começa a interagir mais com o hidrogênio, a gente fez análise para saber isso, do que com o palágio. A barreira aumenta um pouquinho, é bem pouquinho, está dentro do erro experimental, mas é bem pouquinho, mas já te dá uma ideia de como essas interações sem o palágio, elas já aumentam um pouco a energia. Quando você tem o exo completo, você não vai ter essa interação do palágio com o OH e você não vai ter essa interação não covalente do OH com o CH do Darila. E aí você tem uma barreira um pouco maior ainda. E isso foi refletido experimentalmente. Então, a conclusão que a gente tem aqui, bom, primeiro que a gente pode usar esses cálculos teóricos para a gente entender como é que funciona um mecanismo e até prever, até direcionar um grupo experimental para ele atingir os objetivos dele. A gente encontrou uma ligação não covalente que seria impossível para um grupo experimental provar. Ele pode até ter um feeling químico e aferir que isso está acontecendo, mas a gente consegue caracterizar essas ligações. Eu nem mostrei todas as caracterizações que a gente fez, mas a gente tem bastante certeza ou tem bastante convicção, essa expressão um pouco horrível, mas tem bastante convicção de que isso está acontecendo. E depois que a gente fez esse trabalho, o grupo do Roque, um dos usos que ele usou para a reação foi de chegar numa espécie, num produto natural aqui que precisa ter essa especificidade, precisa ter essa seletividade, porque ele é bem específico, a nantisseletividade é muito importante. Isso você consegue com uma química muito fina. Então eu queria só agradecer, está acabando o meu tempo, primeiro eu tenho que agradecer a Unicamp, eu tenho muito orgulho de estar na USP, mas eu tenho muito orgulho de ter saído da Unicamp, aqui no Instituto de Química, o professor Nelson Morgan, que foi meu orientador, que participou de algum desses trabalhos, o grupo experimental do professor Roque, que eu mostrei essa parte final, que foi colaboração com ele, o doutor Vitor, que foi quem me ajudou a fazer muitos desses cálculos, foi o meu primeiro aluno de doutorado, que estava no começo, tudo era mato no laboratório, quando ele chegou, aqui o nosso instituto, que eu sempre mostro para onde a gente vai, eu estou aqui no bloco 5, hoje você pode me encontrar para uma sala do Google Meeting, mas quando a gente voltar a trabalhar, eu estou aqui no bloco 5, eu fico feliz de receber vocês para a gente conversar um pouco sobre química, eu não vou falar sobre o grupo, aqui tem as pessoas que realmente fazem o trabalho, eu gosto de mostrar esse slide, porque mostra que a gente faz coisas muito diferentes, trabalha basicamente, a maioria trabalha com catálise homogênea, mas a gente tem gente trabalhando com zeólitas também, com trabalhos bem próximos, por mais que a gente seja teórico próximos da empresa, mostrando que hoje em dia as empresas elas não apostam dinheiro de graça, ela não faz caridade, então eles veem que eles podem obter algum resultado interessante. Bom, isso aqui é uma foto do grupo, algumas fotos do grupo, a gente nunca conseguiu reunir todo mundo, aqui é o Vitor no dia da defesa de mestrado dele, que ele fez com o professor Ornella, depois ele veio para o meu grupo, então tem, a gente tem que fazer uma montagem das fotos para a gente ter o grupo total e ainda está faltando gente aqui que entrou nos últimos anos. Agradecer a FAPESP, a Universidade de São Paulo, a Unicamp, CNPq, CAPS, a Shell, que deu algum suporte também ao Instituto de Química, porque sem o suporte do Instituto a gente não poderia ter feito nada. E agradecer a vocês, eu todo, no final da minha apresentação sempre falo a mesma coisa, que o único proselitismo que eu faço é dos casteles, não é religioso, não é político, mas é um exemplo que eu tive em Taragona, que foi o lugar que eu fiz o meu pós-doc e trabalhei como pesquisador, que são a construção dessas torres que eu acho fantástica, que é uma praça de touros, mas eu acho que o uso agora que é para fazer o concurso, tá, eu vou parar, né, então a gente tem esses casteles que eu acho que é uma atividade que vale a pena vocês pesquisarem se tiverem oportunidade. Muito obrigado, desculpa se eu passei do tempo, acho que eu passei um minuto, e é isso. Obrigado, estou à disposição para perguntas. Olá, professor, muito obrigada, a gente que agradece. E temos algumas perguntas sim, vou fazer aqui. Temos uma pergunta anônima. Professor, poderia falar um pouco mais sobre a necessidade de se aprender a programar para os químicos? É necessário aprender alguma linguagem específica ou são usados apenas programas para isso? Olha, depende, os dois caminhos são possíveis. É claro, se você sabe programar, facilita a sua vida porque você meio que automatiza as suas ações. Estou falando especificamente do meu trabalho, da parte que a gente está preocupado com reações químicas. Então, você tem os programas que já estão relativamente prontos, são prontos desde a década de 60, então você tem os programas prontos, você tem que saber usar, saber interpretar os resultados. se você sabe programar, e aqui a gente usa a linguagem mais estruturada que é para tratar com os inputs, ou seja, a parte de entrada e a parte de saída. O que são isso? Python, por exemplo, acho que hoje em dia, sendo químico ou não químico, em qualquer área, eu aprenderia Python, que é uma linguagem interpretada que você não é de baixo nível, ou seja, você não precisa saber exatamente programar, você tem que saber colocar umas caixinhas, você tem que saber um pouquinho de algoritmo, mas você sabendo inglês e tem vários cursos aí, você programa de uma maneira relativamente fácil e você consegue tratar muitos dados. Então, as nossas saídas tem 5 mil, 10 mil, 20 mil linhas. Para você tirar todos os dados dessas linhas, é meio complicado, você tem que colocar vários comandos no Linux ou usar alguns programas específicos. Em vez de você ficar dependendo da interface gráfica, você escreve o seu script. Então, eu programo, por exemplo, eu faço esse trabalho com programas em Pell, que eu aprendi Pell, que é também outra linguagem dessa. Outras linguagens que são úteis, no meu começo, quando eu queria fazer uma coisa mais teórica, que era a geração desse conjunto de funções de base, eu programava mais em C e fazia alguma coisa em Fortran. Então, são linguagens compiladas, então elas são mais rápidas, elas conversam com a máquina, com o hardware, de uma maneira mais rápida. Então, se o meu programa vai fazer integrais, ele precisa fazer um tratamento um pouco mais pesado, seria interessante eu usar essa linguagem compilada. Então, se eu estivesse começando minha carreira hoje, aprendendo a programar, eu aprenderia a programar Python primeiro, por mais que eu ame Pell, mas eu aprenderia a programar Python, porque você tem muito material, e aprenderia uma linguagem interpretada para aprender um algoritmo mesmo e saber o que é uma programação. Às vezes você pode não usar exatamente no trabalho que a gente faz, mas ajuda muito. que seria C, C++, que é direcionado ao objeto, e nas ciências, geralmente, a gente tem que saber pelo menos ler Fortran, porque na física e na química o pessoal usa Fortran. Você vai ouvir esse barulho, esse nome, se você for para a química teórica. Mas, respondendo a sua pergunta de uma maneira, tem como, eu tenho várias pessoas no meu grupo que não programam e fazem uma química computacional que, na minha opinião, é de alto nível. Temos outra pergunta do João Lopes. O que te levou a perceber seu interesse na área de química computacional barra quântica? Eu era analítico, eu trabalhava com cromatografia gasosa. Eu sempre conto a história que eu já cheguei a dormir com a mão assim, fazendo injeção, sabe? Fazia centenas de injeções. Eu trabalhava com pré-concentração de organoclorados e fazia aferição de aquíferos, se tem aqueles pesticidas, se não tem. Eu adorava aquilo. Eu queria fazer uma química verde, fui fazer uma química verde. Mas, eu queria entender como a computação funcionava, porque eu queria trabalhar, eu vi que na analítica tinha uma área que estava, na época, na Unicamp, eles eram bem fortes, eu parei de seguir, mas que eram bem fortes, que era automação. E eles trabalhavam com programação um pouco mais aplicada, a cuidar mesmo dos equipamentos para fazer automação. Então, eu pensei, eu também quero explicar as coisas. Muitas vezes na analítica era uma coisa frustrante, que eu sabia que um solvente era melhor do que o outro para fazer isso ou para fazer aquilo. Eu tinha explicação teórica da orgânica básica e tudo, mas eu queria, algumas coisas aconteciam que eu não conseguia entender e eu queria entender aquilo a fundo. E o meu orientador da analítica, nada contra ele, mas ele falava, não, o nosso objetivo é outro, a gente não precisa entender tão a fundo assim. E aí eu falei, vou para a teórica, fico lá um ano, aprendo a programar, aprendo a fazer o básico para eu, pelo menos, entender o que os teóricos estão fazendo e volto. Quando eu fui para lá, eu vi que a teórica me dava uma coisa que para alguém como eu, eu era daquele que gostava de todos os brinquedos ao mesmo tempo. Então, eu estava brincando com uma coisa, eu largava aquilo e ia brincar com outra e tal. Eu queria fazer muitas coisas ao mesmo tempo e a teórica me proporciona isso. Então, eu consigo ser químico, trabalhar com químico orgânico, eu não me considero um químico orgânico, mas eu trabalho muito com químico orgânico, eu trabalho com química inorgânica, eu trabalho com ciências dos materiais, tudo dentro da química computacional. Eu me sinto químico, né? Então, teve uma época que eu trabalhava mais com física, mas eu gosto de me sentir químico. Então, eu fui muito para o lado negro da força, acabei indo demais, né? Quando eu fui muito perto da física, mas eu acho que eu encontrei para a minha personalidade um bom balanço, porque eu vi que eu gostava de computação, eu gostava de redes, teve uma época que eu achava que eu ia ser administrador de rede, né? Porque eu adorava trabalhar com redes, administrar e programar para fazer alguma coisa nas redes, depois eu comecei a achar que eu ia fazer programação em paralelo, então eu comecei a fazer MPI, fazer alguns programinhas em paralelo, depois eu vi que eu não conseguia competir com um programador de fato. Eu sou um programador amador, né? Porque os caras sabem muito, então eu não conseguia competir com eles. Então eu vi que eu poderia dar o melhor entrando no mundo que eu tinha algumas bases da parte computacional, mas que eu seria mais útil para essa parte como químico. E aí eu estou feliz no que eu faço, acho que eu sou entre os 7% do mundo que faz o que quer fazer. Às vezes é bem estressante, mas eu estou feliz. Mas para cada um é uma janela diferente, né? Mas foi assim que eu cheguei. A Beatriz Rodrigues está falando. Bom dia, professor. Teria algum livro para indicar relacionado à sua palestra? Desde já, obrigada. Olha, tem alguns livros, tem um livro do Kramer, né? Sobre química computacional, que é bem famoso e eu acho que ele explica bem, né? Eu posso até, se entrar em contato comigo, eu posso te passar mais livros sobre isso. É só mandar um e-mail que eu passo uma listinha, né? Mas tem o livro do Kramer e tem o livro do Jensen, que é sobre química computacional. Introdução é uma química computacional. Só que, como eles estão na área de química, para a gente é mais fácil de entender, né? Então, uma coisa talvez seja um erro, você fala, poxa, parece que eu gosto dessa química computacional, mas eu tenho que aprender toda a quântica, depois eu tenho que aprender toda a computação para chegar a fazer. Não, você pode levar as coisas em paralelo. No começo, vai ser uma caixa preta o programa. Não tem como você entender como o programa funciona antes de começar a usar ele. Você tem que saber mais química do que computação. Com o tempo, você vai vendo como que é a sua veia, né? Se você quer mesmo trabalhar, ah, não, eu tenho facilidade em aprender programação, eu tenho facilidade com a parte física. Então, você vai trabalhar com desenvolvimento de metodologia, você vai trabalhar fazendo programas para automatizar o seu problema, fazer algumas interfaces, fazer algum tratamento. Eu tenho alunos com esse potencial, com essa veia. Então, eu não tenho um aluno melhor ou pior, né? Eu tenho alunos direcionados para um problema ou para outro. Às vezes, eu erro de direcionar ele para o problema errado, mas depois eles me corrigem e a gente vai para o caminho certo. Mas entre em contato comigo que eu mando uma lista que é mais fácil do que eu ficar falando autores aqui. Mas, Jensen, Kramer, eu acho que é um bom jeito de começar. mais uma aqui do Gustavo Guilherme. Como podem ser feitos os estudos das propriedades termodinâmicas de materiais que se encontram em fase metastável? É complicado, né? Você está pedindo uma coisa complicada. Bom, geralmente o pessoal que vai trabalhar com isso, eles trabalham com dinâmica. Então, a vantagem que a gente tem é que o metastável, se a gente consegue encontrar uma, vamos dizer assim, um gradiente zero ali, ou seja, uma força zero, você pode dizer que aquele estado existe. Pode ser que você nunca, e isso pode nem ser interessante para o experimental, que você nunca ceda aquele estado porque ele é muito metastável, ele é muito transiente. Mas, se você está pensando em calcular mesmo aquelas propriedades macroscópicas, você vai fazer um diagrama de fase e tudo mais, você precisa, hoje em dia tem metodologias que você chega muito perto do macro, né? E aí a gente usa um pouco esse método de calcular as energias, de ver os gradientes, ver as forças, mas mais usando um pouco de mecânica molecular. E aí tem as parametrizações que vão te levar a isso. Mas é, vamos dizer assim, é um nicho específico, mas é possível fazer você usando a metodologia correta. Mas não é muito fácil. E se você quiser fazer isso bem feito, você precisa também usar um pouco de quântica, pelo menos uma parte de quântica com a mecânica molecular. E o custo computacional com sistemas são muito grandes, próximo do macroscópico, tem um número muito grande de espécies, fica alto. Mas não é o que eu faço. Eu sou limitado, eu faço as coisas mais simples. Temos outra pergunta aqui do Francisco Alves de Fortaleza. O senhor faz mentorias para química computacional? Eu tenho interesse. Mentorias. Agora, o que seria mentoria? Mentoria seria orientação à distância? Eu não sei, eu realmente não sei o que é. Talvez seja um termo. É bom, orientação sim, né? A gente tem um grupo grande. ajudar alguém à distância? Sempre. A gente faz isso sempre, a gente tem que ter uma comunidade unida, então uma mão lava a outra e muitas e muitas vezes a gente tem contato de colegas ou de alunos com algum problema e eu não tenho problema nenhum para ajudar. Meu nome não precisa ir no artigo, não tem nada disso. Porque em algum momento eu vou precisar também, então não é porque eu sou altruísta, eu sou super egoísta, mas em algum momento eu vou precisar de algum favor também. E na comunidade a gente precisa se ajudar, mas se você tiver algum problema e quiser entrar em contato, fica à vontade. Temos aqui Tiago Leuser. Gostaria de saber quais programas que você usa. Além disso, com esses softwares eu consigo fazer reações bioquímicas ou reações em fármacos e proteínas? Sim. Bom, o que a gente mais usa é o Gaussian, infelizmente ele é proprietário, mas para a gente encontrar o estado de transição, eu ainda não encontrei um que tem um algoritmo melhor do que ele, mas é o Gaussian e ele tem possibilidade de você trabalhar com sistemas pequenos ou com sistemas grandes. Quando você está trabalhando já com proteínas, com fármacos, provavelmente você vai precisar de outros programas, tem gente que faz docking, tem gente que faz outro tipo de estratégia. A química quântica para um sistema tão grande assim, diretamente você não usa, você precisa de ter aproximações para você, parametrizações para você aceder a esse tamanho. O professor Guilherme Menegon do departamento de bioquímica, ele é especialista nisso. Então, se quiser mais detalhes dos programas que ele usa, das aproximações que ele usa, você pode entrar em contato. Ele é nosso colega aqui, ele orienta também no nosso programa, mas ele é do departamento de bioquímica aqui do Instituto de Química. Mas o que a gente usa? A gente usa o Gaussian, que é proprietário, que é o mais famoso. A gente usa o Orca também, nos últimos anos a gente tem usado cada vez mais. Ele é grátis, você baixa e usa, não precisa pagar nada. Ele é muito poderoso e ele é feito por gente que quer trabalhar com métodos quânticos bem precisos. Então, ele está meio voltado para esses métodos mais precisos, mas para sistemas que cada vez tem um número maior de átomos. Tem o Games também, que é outro grátis. É tipo Games, como jogo, mas com dois S's, que ele também, você pode baixar ele e começar a usar. Esses são os programas, tem o NWCAN, o NewCAN, que ele também é grátis, que você também pode baixar e usar. Esses são os programas, são os pacotes quânticos, os pacotes para fazer os cálculos, para fazer a estrutura eletrônica, para fazer os cálculos propriamente dito. De interface gráfica, para você começar, se você ainda não está na área, você tem o Avogadro, que ele é grátis e você pode usar tanto em Linux como em Windows. Você tem o Molden, que também é grátis, que você baixa. E tem o GaussVille, que é da mesma empresa que produz o Gauss, que esse já é proprietário. Tem o CanCraft, que também é proprietário, mas é bem barato e tem uma versão grátis que você pode baixar. Então, esses são programas, como eu trabalho com moléculas que vão chegar a 100, 200 átomos, elas não são tão grandes assim, que a mim me comportam. Se for trabalhar com proteínas, com fármacos, é uma fauna um pouco diferente que eu não sou um especialista. Então, eu prefiro que você converse com o Guilherme, por exemplo, que ele vai te dar um monte de saídas para isso. O que a gente faz, quando a gente está trabalhando, a gente já trabalhou com sistemas tão grandes assim, é usar um método híbrido. Ou seja, você usa uma parte relativamente pequena, que é o centro ativo, com a parte quântica, e a parte maior, que é a parte mais volumosa, onde tem muitos átomos, a gente usa a mecânica molecular. E aí a gente consegue ter o melhor dos dois mundos. Não é tão simples assim, não é só desenhar e fazer, mas que ajuda bastante. A gente está trabalhando agora com umas eólicas que são bem grandes, e a gente está usando um pouco dessa aproximação e está dando bons resultados. Agora a gente está quase terminando as perguntas. Tem uma pergunta do Paulo Olivato. Qual o melhor método de cálculo você utiliza no cálculo de energia de solvatação? PCM? Bom, a energia de solvatação é um problema que ainda está em aberto. O professor Olivato, ele sabe muito bem, ele quer me provocar. Então, a coisa não está muito clara. Então, dentro do PCM, que é esse método contínuo, tem várias aproximações ali que a gente usa. o que é um método contínuo? Você cria uma esfera, quer dizer, o programa cria, você tem um analito, a molécula você tem interesse, e aí o programa vai criar esfera sobre esfera até fazer a intersecção da sua molécula e ela vai gerar campos que vão interagir com a sua molécula. Então, esses campos podem ter carga, são criados de várias maneiras, então tem várias aproximações. Então, a gente usa o PCM, a gente usa o SMD, principalmente, para fazer esses cálculos. E, algumas vezes, o efeito explícito do solvente, ele é importante. Então, a gente junta o implícito com o explícito, a gente coloca esse método implícito que ele é mais barato, ele é mais caro do que na fase gasosa, mas ele é mais barato do que as moléculas explícitas, e depois a gente coloca moléculas de solvente. Onde coloca essas moléculas de solvente? Isso é um problema também, às vezes é muito claro onde esse solvente está, às vezes esse solvente prótico vai ter uma interação muito forte com uma certa parte da molécula, então você sabe onde vai colocar essas moléculas, mas você tem que fazer, tem que testar para saber onde vai colocar. Ou você faz, você pode usar uns outros tipos de abordagem, onde você faz, por exemplo, uma busca conformacional. Você coloca dentro de uma caixa com líquido, faz várias buscas, e aí você tira a primeira camada de solvatação e usa um mix de explícito e implícito. Mas, respondendo bem direto, eu uso um método contínuo, eu uso o SMD principalmente nos cálculos, quando necessário eu coloco molecas explícitas e o meu oi e parabéns que eu vi que ele foi homenageado com o Paulo Olivado, que era o colega de laboratório aqui, eu vou sentir falta dele. Agora, para finalizar, temos uma pergunta anônima. É possível realizar os cálculos de uma reação em um humilde notebook? É possível, porque o seu humilde notebook é maior do que o meu cluster que eu fiz minha tese. Então, é possível sim, muitos desses cálculos que eu mostrei aqui para vocês, porque eu mostrei cálculos relativamente antigos. Todos esses cálculos eu conseguiria fazer no notebook hoje, no meu eu conseguiria fazer. Naquela época eu precisava de um cluster, eu tinha um cluster que, como eu falei para vocês que eu montei, que tinha 14 máquinas, mas eu fizia cálculos em 4, 5 de uma vez. Que hoje, aquele potencial eu coloco dentro do meu notebook que nem é de ponta. Então, é possível sim. dependendo do método que você quer fazer e dependendo do seu objetivo. Eu acho que como aprendizado vale muito a pena e depois que você está especialista você vê o que você vai fazer. Tem vários alunos que eles usam as máquinas que a gente chama a máquina do laboratório que é as máquinas que elas estão lá, são máquinas muito boas, mas que elas estão lá para eles sentarem e usarem aquela máquina como um desktop e fazer alguns testes. Eles usam para fazer cálculos que a gente chama de produção, cálculos que a gente vai publicar e tudo mais. Quando o cálculo já não cabe ali dentro, aí manda para o nosso cluster, porque às vezes a fila do cluster está muito grande. Mas é possível sim. Pode instalar esses programas, se você quer um programa grátis, você instala uma dessas interfaces que eu citei, monta a sua molécula, faz alguns cálculos com Orca, com Games, com NWQM para não gastar dinheiro. Se você estiver na universidade, você pode, se você é aluno daqui, você pode baixar o Gaussian e usar o Gaussian e fazer alguns cálculos e eu posso indicar algumas páginas que dão também tutoriais para você começar a fazer. Mas sim, não desanime, você tem mais potencial do que eu tinha quando comecei. Finalizamos as perguntas, muito obrigada, professor. E acho que podem entrar em contato, né? Tivemos mais perguntas, mas infelizmente o tempo não permite. Não, tudo bem. Para mim foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Espero não ter passado muito do tempo e não ter chateado vocês muito, porque é difícil encontrar um meio termo entre a química e a computação. Você acaba chateando o químico e chateia também o cara que quer ver um pouco da parte computacional exatamente. Mas eu espero que tenha sido útil para vocês saberem mais ou menos o que a gente faz. Obrigado.